O Ministério da Saúde vai monitorar à distância a saúde da população. A ideia é identificar antecipadamente pessoas vulneráveis com sinais e sintomas de infecção por coronavírus. Já foram registrados em todo o país 6.836 casos de covid-19 e 241 mortes. Foram 40 mortes nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade no Brasil por causa da covid-19 é de 3,5%. 90% dos óbitos ocorreram em pessoas com mais de 60 anos. As pessoas com mais idade precisam ser protegidas. O momento reforço é de proteção das avós, das tias, das madrinhas. Não é hora de fraquejar. O governo federal anunciou que fará o monitoramento à distância da saúde da população. Os objetivos são acompanhar a evolução da doença, identificar antecipadamente pessoas com sinais e sintomas do novo coronavírus e mapear áreas de risco de contágio. Também foi anunciada a entrega a partir desta quarta-feira a estados e municípios dos 500 mil testes rápidos de diagnóstico da covid-19. O Ministério da Saúde também manifestou preocupação com a saúde dos indígenas. Já há um positivo para a covid-19. Há que se tomar um cuidado triplicado nessas comunidades, principalmente aquelas que têm muito pouca convivência, muito pouco relacionamento e muito pouco sistema imunológico preparado para uma situação como essa. O ministro da Saúde também voltou a defender a importância do isolamento social. Hoje, o número de casos confirmados está muito menor do que o número de casos que está circulando dentro da nossa sociedade. O que aumenta em muito a necessidade de a gente ter muito mais cuidado para segurar, porque se não tivéssemos cuidado para segurar, provavelmente hoje já estaríamos em espiral de casos, mesmo fazendo esse isolamento.